Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer Christian Huygens, um dos maiores gênios da história. Ele nasceu em 1629, na Holanda, e desde pequeno era movido por uma curiosidade insaciável. Enquanto outras crianças brincavam, Huygens desmontava objetos e fazia perguntas sobre tudo ao seu redor. Seu pai, Constantine, era amigo de grandes pensadores e sempre incentivou o filho a buscar respostas. Huygens aprendeu matemática, latim, grego e música, mas foi a matemática que virou seu superpoder para entender o mundo. Ele não se contentava em aceitar as coisas como eram, queria construir, experimentar e melhorar tudo. Desde cedo, criava modelos mecânicos e pequenos autômatos, desenvolvendo habilidades que o preparariam para o futuro. Essa curiosidade infantil virou a força motriz de sua vida. Huygens nos mostra que as perguntas simples da infância podem levar a descobertas extraordinárias. Ele nunca perdeu a capacidade de se maravilhar e questionar o mundo. Foi essa chama que o guiou para revolucionar nossa compreensão do tempo, da luz e do universo. No século XVII, medir o tempo com precisão era um grande desafio. Os relógios atrasavam ou adiantavam minutos por dia, atrapalhando cientistas e navegadores. Inspirado pelos estudos de Galileu sobre pêndulos, Huygens teve uma ideia genial, usar o movimento regular do pêndulo para controlar um relógio. Em 1656, ele construiu o primeiro relógio de pêndulo funcional, reduzindo o erro diário de minutos para segundos. Essa invenção revolucionou a organização das cidades, o trabalho nas fábricas e os experimentos científicos. O relógio de pêndulo foi o mais preciso do mundo por quase 300 anos. Aqueles relógios antigos com pêndulo que vemos até hoje são descendentes diretos da criação de Huygens. Ele deu ao mundo o controle do tempo, mudando para sempre a ciência e a vida cotidiana. Uma invenção simples, mas que abriu portas para um novo nível de conhecimento. Huygens também era fascinado pelo céu. Os telescópios da época eram ruins, com imagens distorcidas. Junto com seu irmão, ele desenvolveu lentes de altíssima qualidade, muito superiores às existentes. Com essas lentes, construiu telescópios enormes, alguns com mais de 30 metros de comprimento. Esses telescópios, chamados aéreos, permitiram observações inéditas do sistema solar. Huygens estava pronto para desvendar mistérios que ninguém antes conseguira enxergar. Sua paixão pela óptica abriu novos horizontes para a astronomia. Galileu viu Saturno e achou que o planeta tinha orelhas misteriosas. Ninguém entendia o que eram aquelas formas que mudavam de aparência. Com seu telescópio superior, Huygens observou Saturno por anos, registrando cada detalhe. Em 1659, ele resolveu o enigma. Saturno era cercado por um anel fino e inclinado, que mudava de aparência conforme visto da Terra. Essa explicação brilhante mudou a forma como pensávamos sobre o universo. Pela primeira vez imaginamos planetas com estruturas além de esferas e luas. Huygens publicou sua descoberta de forma cifrada para garantir o crédito. Sua solução elegante mostrou como observação, tecnologia e lógica podem transformar nosso conhecimento. O universo revelou-se mais complexo e fascinante do que se imaginava. Huygens expandiu os limites da imaginação científica. Huygens também mergulhou no mistério da luz. Enquanto Newton achava que a luz era feita de partículas, Huygens propôs que ela se comportava como uma onda. Ele comparou a luz às ondas que se espalham na água, viajando por um meio invisível chamado éter. Em 1678, apresentou sua teoria ondulatória no Tratado sobre a Luz, explicando fenômenos como refração e difração. O princípio de Huygens descreve como cada ponto de uma frente de onda gera novas ondinhas, formando a próxima frente. Sua teoria foi ignorada por um século, mas depois confirmada por experimentos. Hoje, sabemos que a luz é tanto onda quanto partícula. Mas Huygens foi pioneiro ao enxergar além do senso comum. Sua visão abriu caminho para a física moderna. Ele mostrou que questionar ideias dominantes pode transformar a ciência. Huygens não ficou restrito à Holanda. Huygens tornou-se uma figura internacional. Em 1666, foi convidado pelo rei da França para fundar a Academia Real de Ciências em Paris. Lá viveu 15 anos, publicando trabalhos fundamentais e colaborando com grandes pensadores. Apesar dos desafios religiosos e de saúde, continuou suas pesquisas e viagens. Visitou a Inglaterra, conheceu Newton, Boyle e Hooke e trocou ideias com os maiores cientistas da época. Huygens foi uma ponte entre diferentes países, levando e trazendo conhecimento. Na era pré-internet, encontros pessoais eram essenciais para o avanço científico. Ele ajudou a criar uma comunidade científica europeia, onde ideias circulavam e se aprimoravam. Sua vida mostra que a ciência cresce com colaboração e troca de saberes. Huygens foi um verdadeiro construtor de pontes do conhecimento. Sua trajetória internacional impulsionou a Revolução Científica. O impacto de Huygens vai além de suas próprias descobertas. Newton, apesar das rivalidades, citou Huygens várias vezes em sua obra-prima. O trabalho de Huygens sobre movimento circular foi crucial para as ideias de Newton sobre gravidade. Huygens também questionou a ação à distância da gravidade, forçando Newton a refinar suas teorias. Sua influência se espalhou por toda a ciência, óptica, matemática, experimentação. Ele inspirou cientistas como Leibniz e mostrou que teoria e prática devem andar juntas. O método de Huygens, unindo matemática e experimentos, virou modelo para a ciência moderna. Seu legado é a busca rigorosa e criativa pelo conhecimento. O legado de Huygens está presente em nosso cotidiano, mesmo séculos depois. Toda vez que olhamos para um relógio, usamos lentes ou tiramos uma foto, estamos usando princípios que ele desenvolveu. Seu trabalho em óptica permitiu avanços em óculos, câmeras, microscópios e telescópios. A teoria ondulatória da luz é a base de tecnologias como rádio, TV, Wi-Fi e redes de celular. Até a exploração espacial moderna tem sua marca. A sonda Huygens pousou em Titã, lua que ele descobriu. Suas ideias atravessaram séculos e continuam impulsionando a ciência e a tecnologia. Huygens não está só nos livros de história. Está em cada inovação que depende de tempo preciso e luz. Ele conectou o passado ao futuro, mostrando o poder da curiosidade. Seu legado é vivo, inspirando novas gerações de cientistas e inventores. Huygens é parte do nosso dia a dia, mesmo sem percebermos. Por que lembrar de Huygens em pleno século XXI? Ele representa o espírito científico, curiosidade, criatividade e coragem para desafiar o óbvio. Huygens era multidisciplinar, conectando matemática, física, invenção e astronomia. Sua história mostra que as maiores inovações surgem na interseção de diferentes áreas. Ele persistiu mesmo quando suas ideias foram rejeitadas, defendendo-as com lógica e evidências. Lembrar de Huygens é celebrar a busca incansável pelo conhecimento e a coragem de pensar diferente. Seu legado vai além de invenções. É inspiração para olharmos o mundo com olhos curiosos. Obrigado. 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 Obrigado.